Muito obrigado Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e saudar a intervenção que aqui colocou, uma visão clara da aposta do país, nomeadamente na coesão territorial, na ferrovia e num país mais justo para todos, que é visível na questão, por exemplo, dos CTT estarem presentes em todos os sete dos concelhos. Algumas notas de foro regional, tendo como base o ponto de situação em que todas as questões já foram aqui colocadas, sublinhar duas ou três questões. Nacional 361 e Nacional 362, reforçar que durante anos e anos a população não teve alternativa e que este Governo realmente começou a iniciar o processo e o processo já está em andamento, já está em vias de ser contratado, já foi contratado e já está em resolução. Também em questão da Estrada Nacional 114, já foi aqui referida um problema antigo, um problema grande no Conselho de Santarém, nomeadamente a ligação entre Santarém e Almeirim e questionar também ao Sr. Ministro que responsabilidades é que existiram, que compromissos não sei se é que existiram, até porque são conhecidas algumas afirmações do passado que a Câmara Municipal assumiria parte da obra que também não me parece que se passe neste momento. Em relação ao Parlamento Nacional de Investimentos, referi que ele no Distrito de Santarém tem um conjunto de questões muito importantes, nomeadamente a Travessia do Tejo, uma obra estruturante que é a Linha do Norte, que é uma das obras mais importantes historicamente no Distrito de Santarém e também tem a ver com esta Estrada Nacional 114 que já foi aqui referida, porque tem a ver com o desviar da Linha do Norte da zona das barreiras de Santarém e a questão da ligação da A1 ao IC9, que tem importância e que está no Plano Nacional de Investimentos. Há um ponto que é importante ser resolvido, que os deputados também eleitos pelo Distrito de Santarém do Partido Socialista colocaram a questão, que é a questão do IC3, nomeadamente com a questão do ECO, do ECO, do Partido e do Real Vão, bem sabemos que o Sr. Ministro já recebeu o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Chamusca, é um problema complicado, estamos a falar de resíduos tóxicos e que também apelaria também à sua resolução.